Oi, tudo bem com você? Estamos aqui mais uma vez para trazer um pouquinho da Palavra de Deus para você, para a gente compartilhar junto. Estamos vivendo num momento terrível, um momento de muitos enganos, de mentiras, de falsidades, falcatruas, uma falta de sinceridade total. E no meio disso tudo, o maior engano ou a maior mentira é aquela que você conta para você mesmo, que você engana a si mesmo. Como assim? É, é verdade. É uma mentira que você conta e você mesmo acredita. Pode uma coisa dessa? Em Gálatas capítulo 6, no versículo 3, diz que uma pessoa que cuida ser alguma coisa que ela não é, ela está enganando a si mesmo. Veja bem, quando você crê numa mentira que alguém te conta, não é lá tão mal, mas sim quando você conta uma mentira e você mesmo passa a acreditar naquela mentira. Isso sim é enganar a si mesmo. Em Amoz capítulo 2, no versículo 4, fala de você enganar-se a si mesmo pelas suas próprias mentiras. Porque você conta uma mentira e vai repetindo ela várias vezes, aquela mentira acaba para você se tornando uma verdade. Em Tiago capítulo 1, no versículo 22, diz que é para a gente parar de se enganar com falsos ensinamentos, com discursos falsos. Logo no versículo 26, diz também que é para controlar a língua, que a língua também é uma arma para enganar você mesmo, porque você acaba falando demais, você acaba aumentando as coisas, então a verdade vai acabar no fim, se tornando uma grande mentira e você vai estar enganando as pessoas e enganando você mesmo. Também em 1 Coríntios, no capítulo 15, e no versículo 33, diz que as más conversações, elas corrompem o bom costume. Paulo pede que é para parar com isso. Bem-aventurado é o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores. Veja que isso são conselhos bíblicos para o nosso ensino, para a gente não se enganar a si mesmo, porque enganando a nós mesmos, nós não vamos conseguir nunca chegar a Deus desse jeito. Fazer coisas escondidas e você sabe que é errado, mesmo assim você faz, você está acabando enganando a si mesmo. Vir à igreja e demonstrar que você é um santo, mas lá fora quando você sai, quando ninguém está te vendo da igreja, nem o pastor, você age de outra forma. E isso você está enganando a si mesmo. Agora, há uma grande diferença em você obedecer a palavra de Deus por uma hipocrisia e não crer. E desobedecer a palavra de Deus por causa de uma fraqueza ou por causa de um erro, mas você crê de todo o coração. Você está lutando para viver aquilo. Se você é um crente verdadeiro, genuíno, você vai procurar fazer as coisas certas, sem fingimento, sem nada. E se você comete erros e falhas, o Espírito Santo vai te levar ao arrependimento e você vai confessar seu pecado e você vai ser perdoado. Mas se você não é um convertido, o que vai acontecer? Você vai procurar esconder seus erros, esconder as suas fraquezas, esconder os seus pecados, esconder do pastor, esconder da igreja, esconder de todo mundo, mas isso não adianta. Você nunca vai esconder de Deus. Deus conhece o íntimo do nosso coração. Mas se você pratica os ensinamentos da Bíblia, os ensinamentos de Jesus, tudo certinho, mas se você não crê no seu coração, você faz aquilo por hipocrisia. Você faz aquilo de uma maneira falsa e isso é enganar a si mesmo. Porém, se você não pratica, mas você crê de todo o seu coração, de toda a sua alma, a sua fé é reconhecida por Deus. Porque Deus ama uma vida transparente. Deus ama uma sinceridade. Isso foi Paulo que falou. Isso está em Romanos, no capítulo 4, dos versículos 5 até 8. Ele diz isso. Bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas. Bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa pecado. Vê? Esse é o grande segredo de ter uma vida verdadeira com Deus. Ser um verdadeiro cristão. Deus honra a sinceridade, a coisa clara, a coisa que você chega e diz Senhor, eu não consigo. Senhor, eu estou tentando, mas eu preciso de Ti. Eu não consigo sozinho. Deus gosta dessa sinceridade. Deus gosta dessa clareza, dessa transparência que você depende dEle. Você é um dependente de Deus. Nunca finja ser alguma coisa que você não é. Porque ser fiel a uma igreja, a um dogma, a um ensinamento ou leis, isso é fácil. Isso você pode se adaptar ali dentro da igreja, todo mundo que está ali meio em volta de você, ver, ó, aquele santinho. Mas só que isso não adianta. Por dentro, você não tem aquilo verdadeiramente no seu coração. Você não crê naquilo. Você está apenas atuando, fazendo um papel. E isso é enganar a nós mesmos. Deus não está exigindo de você e nem de mim. Ser perfeito. Ser um santarrão. Não, nós vamos cometer falhas, vamos cometer erros, mesmo tendo o Espírito Santo dentro de nós. Porque nós temos as nossas falhas. Mas o que nós temos que fazer, o grande lance, é pentencostes, é o Espírito Santo, é viver, é mudança de vida, é nova criatura, é você viver só pra Deus. Sem fingimento, sem nada. É alguém que realmente é nascido de Deus, é nascido do Espírito Santo e leva uma vida uma vida escondida nele, uma vida somente olhando pra Jesus, sem fingimento, sem nada. E não se engane porque você pula, porque você dança, porque você grita, porque você chora, dá risada, que você tem o Espírito Santo. Não. Também não é porque você é quietinho, porque você é bonzinho, você, ah, eu sou um santinho, eu sou um bonequinho. Não, não quer dizer que você tem o Espírito Santo. Não é isso. É você realmente levar uma vida clara, uma vida sincera, uma vida que você tem os seus erros, tem, mas como Davi, na hora você pede o arrependimento, na hora há um arrependimento de verdade, e você busca a presença de Deus, você busca o Espírito Santo pra te consolar, pra te libertar, e você confessa seus pecados, e você é perdoado. É isso que Deus quer, que você confesse, que você jogue claro, jogue limpo com Ele. Quando você crê na verdade, o sinal está sobre você. É na escola, é no trabalho, é na faculdade, é nas ruas, é onde você esteja. As pessoas vão olhar pra vocês, vão olhar e vão dizer, ali vai um cristão, ali vai um filho de Deus. Em Atos dos Apóstolos, fala que em Antioquia, os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Por quê? Porque eles entraram na cidade com placas dizendo, oh, somos cristãos, somos seguidores de Cristo. Não, é com a vida deles, com a atitude deles, o que eles faziam, todos olhavam pra eles, oh, vai ali um grupo de cristãos, uma turma de cristãos, porque eles eram seguidores de Cristo. Dava pra ver neles Cristo. Agora, pode até que você esteja num aperfeiçoamento, o Espírito Santo esteja trabalhando com você, porque aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoando até aquele dia. Mas as pessoas vão ver você procurando seguir a Cristo, procurando ser um cristão, procurando fazer as coisas que Jesus ensinou. A sua fala, o seu modo de agir, vai mostrar que você é de Deus. Ainda que você seja tentado a negar a Jesus, ainda que você seja tentado a fazer coisas erradas, mas o próprio mundo vai chegar pra você e dizer, você é diferente. Tem algo em você que eu não vejo em outras pessoas. A tua fala, o teu jeito, você é diferente. Isso aconteceu com o apóstolo Pedro. Você pode ver ali em Mateus, no capítulo 26, a partir do versículo 69, quando eles prenderam Jesus, Pedro correu, Pedro ficou com medo e de repente ele se viu seguindo a Jesus de longe, apavorado. E de repente as pessoas chegaram pra ele e perguntaram, ó, você não é da turma de Jesus? Você não é daqueles lá, dos discípulos de Jesus? Ele, não, não, eu não. Falei, não, mas a tua fala te condena, a tua fala mostra que você é de Jesus. E ele, ó, saiu correndo. O mundo sabe que você é diferente. Nós não temos lugares nesse mundo. Por mais que a gente tenta fazer o errado, o próprio mundo vai dizer você não é daqui, você é diferente. Por isso é muito importante o que Deus requer de cada um de nós é que a gente seja verdadeiro, que a gente seja original. Não precisamos fingir nada. Não precisamos querer ser alguma coisa que a gente não é. O Espírito Santo, ele vai nos moldando, ele vai nos engrandecendo de glória em glória. Eu não quero saber se você pecou ou o que você pecou ou o que você errou. Não, a questão não é essa. Mas sim, se você está arrependido disso, se você reconhece o seu pecado, reconhece o seu erro e bota isso transparente diante de Deus e você diz Senhor, eu não consigo. Senhor, eu não consigo sozinho. Me ajuda. Há uma escritura maravilhosa que pode te ajudar e me ajudou muito. Ela está em 1ª São João no capítulo 1º no versículo 8 e 9 e no capítulo 2 no versículo 1º. Diz assim, ó, Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. E se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, nós fazemos de Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós. Veja agora no capítulo 2 no versículo 1º. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. É, para a gente não pecar, para a gente não errar. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. É isso. Nós temos um advogado que é Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário por nós. Ele sabe que nós pecamos, ele sabe que nós vamos errar, ele sabe que nós vamos fazer propósito e não vamos cumprir. Mas filhinhos, se pecar, não é para errar, mas se pecar, temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Por isso, não engane a si mesmo. Não fique por aí tentando mostrar que você é alguma coisa que você não é. Diga o que é errado, é errado, mesmo que você esteja fazendo, entendeu? E o certo é certo, mesmo que você não esteja fazendo. E Deus vai te honrar e o Espírito Santo vai trabalhando na sua vida. Por isso, não fique por aí enganando a si mesmo. Deus te abençoe.